Salve, salve, galera! JonMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre os monitores Samsung com Cloud Gaming. Você vai conseguir jogar jogos em nuvem direto no seu monitor sem nem precisar ter um console ou um PC, né? A gente já falou anteriormente sobre o Samsung Gaming Hub nas TVs Samsung, né? Mas dessa vez a Samsung aproveitou a Gamescom pra anunciar dois modelos, então, de monitores que vão ter o Samsung Gaming Hub, né? Que é o Hub de Jogos da Samsung, embutido como se fosse uma Smart TV, só que em um monitor, né? E também mais um modelo que não sei se dá pra definir como uma TV ou como um monitor, porque ela tem a função basicamente dos dois, né? É uma tela gigante com função de monitor e função de TV, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que a Samsung falou sobre isso. Aproveite pra deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, jogos em nuvem. O primeiro, então, que a gente vai falar aqui é o Odyssey Arc, que é essa tela de 55 polegadas, né? Curva, com taxa de atualização de 165 Hz e 1 ms de tempo de resposta. É uma tela gigantesca, uma baita tela pra você, que você pode usar pra trabalhar e pra jogar e pra tudo, né? Se você for fazer. Certamente o preço deve ser aquela beleza, né? Ainda não soltaram o preço, mas não deve ser barato, certamente. Então a Samsung diz o seguinte, O Odyssey Arc representa uma nova fronteira em jogos com sua qualidade de imagem incomparável e som surround cinematográfico. A primeira tela curva 1000R de 55 polegadas do mundo oferece uma visão imersiva que envolve a visão periférica do usuário, aprimorada pelo modo cockpit, que otimiza o ambiente da tela com HAS, suporte ajustável da altura. Então ela tem esse suporte aí ajustável da altura, né? Como um monitor. A tecnologia Quantum Matrix, alimentada pelo Quantum Mini LED, permite um controle ultra fino e preciso dos LEDs. A Odyssey Arc, que é a melhor tela de entretenimento possibilitada pelo Mate Display e pela tecnologia Sound Dome, Com proteção anti-reflexo, os usuários podem assistir, trabalhar e jogar sem distrações, enquanto se cercam de som cinematográfico transmitido por 4 alto-falantes em cada canto e 2 woofers centrais. Aí também eles falam da taxa de atualização que a gente comentou, então são 165 Hz e o tempo de resposta de 1 ms pra uma TV, né? Pelo menos eu nunca vi isso em uma TV, TV com 165 Hz e o tempo de resposta de 1 ms. E aqui a parte mais importante, então, que eles falam que a Odyssey Arc oferece o Samsung Gaming Hub, né? Que é a plataforma de descoberta de streaming de jogos, tudo em um, onde jogadores podem descobrir os jogos que adoram sem downloads ou requisitos de espaço de armazenamento, né? Então você vai poder jogar aí no xCloud, no GeForce Now, fora do Brasil ainda dá pra jogar também no Stadia e no Amazon Luna. E quem sabe, se esses dois vierem pro Brasil também algum dia, né? Você também vai poder jogar no Brasil. Aí aqui ele diz, eles falam sobre a inclusão do ArcDial, um controlador, né? Movido em energia solar, exclusivo dessa tela Arc. Então ele é muito estranho, né, cara? Olhando assim, mas é um controle muito diferente, cara. Dá uma olhada nisso. Permitindo controle rápido e fácil de configurações como Flex, Move Screen, Multiview, Quick Settings e Game Bar. Além de estar equipado com painel solar, o ArcDial também pode ser carregado por uma conexão USB tipo C. O mais interessante aqui então, né, são os monitores Odyssey G70B e o monitor G65B. Então esses dois monitores também vão estar inclusos, então, o Samsung Gaming Hub. E dentro dele você vai poder jogar aí com o xCloud, né, Xbox Cloud Gaming e GeForce Now aqui no Brasil. E a Samsung então fala o seguinte, né, esses são os primeiros modelos da linha Odyssey que possuem a Smart Plataform, né? São os aplicativos da TV, né, lá, por exemplo, Amazon, Netflix, que você vai ter dentro do seu monitor embutido, né? E também o Samsung Gaming Hub, que é o xCloud e o GeForce Now embutidos no monitor. Tanto o G70B quanto o G65B oferecem funcionalidade inteligente, incluindo a opção de criar um ambiente de home office, mesmo sem um PC. Os monitores conectam-se convenientemente a vários dispositivos e serviços de TI em uma tela para um ambiente de trabalho ultra-eficiente. Os usuários podem se conectar sem fio a um PC Windows ou Mac, usar o Samsung DeX, espelhar a tela de um smartphone no monitor usando o Apple AirPlay 2, bem como acessar os serviços em nuvem do Microsoft 365. Os usuários também podem assistir aos programas mais recentes da Netflix, Amazon Prime e outros provedores líderes de serviços OTT. Cara, muito legal isso aqui, né? Acaba que o monitor se transforma em um PC, né? Mas, obviamente, a gente tem que ver quanto que vai sair e quanto que vai custar isso, né? Daqui a pouco vai custar o valor de um PC e um monitor comum, né? Então, aí vale mais a pena ter um PC e um monitor comum. Mas, tá aí, né? Facilidades. Isso não dá para reclamar. Quanto mais facilidade, mais cabo a gente puder tirar, né? É melhor ainda, porque hoje em dia é muito rápido as coisas, né? A gente precisa se conectar muito rápido. E ter um monitor que tenha essas funcionalidades é muito interessante. Além dessas funcionalidades, eles dizem aqui também que os dois monitores são equipados com um microfone, far-fuel de voice de alta sensibilidade, permitindo que os usuários controlem o dispositivo com assistentes de voz, como o Bixby e Amazon Alexa. A função Always On Voice permite que os usuários interajam com o Bixby mesmo quando o monitor estiver desligado. O G70AB está disponível em tamanhos de 28 polegadas e 32 polegadas, oferecendo uma taxa de atualização de 144 Hz e um tempo de resposta de 1 ms. Esses recursos são empacotados em uma resolução Ultra HD, tela IPS plana, que é aprimorada pelo NVIDIA G5 e AMD FreeSync. E o outro modelo, o G65B, é oferecido na opção de tamanho de 27 e 32 polegadas. Então a diferença aqui de tamanho é mínima dos dois modelos. Então o G65B está equipado com uma taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 1 ms. Então esse, o G65B, tem a tela curva e os 240 Hz de diferença. E o G70B, ele tem 144 Hz e uma tela plana IPS. E aqui eles falam do Samsung Gaming Hub, então, né, disponível nos dois modelos, permite acesso instantâneo aos principais serviços de streaming parceiros como Xbox, NVIDIA, GeForce Now, Google Stadia, Utomic e Amazon Luna. Além do Samsung Gaming Hub, os dois novos modelos Odyssey oferecem Game Bar, uma ferramenta poderosa que permite aos jogadores visualizar de forma rápida e fácil o status das configurações do jogo, modificar o tempo de resposta ou a proporção da tela. E por fim, aqui então, né, a Samsung colocou que o Odyssey Arc já está disponível para pré-venda globalmente. Se eu tiver o link aí de algum lugar que já esteja vendendo, eu vou colocar aí na descrição. E os outros dois modelos estarão disponíveis globalmente a partir do quarto trimestre, né, lá para o final do ano, então. Eu vou deixar também o link na descrição dos modelos de TV compatível com o Samsung Gaming Hub, né, que a gente falou aí mês passado, quando foi liberado pela Samsung. Lá tem os vídeos que a gente fez de teste, tem os modelos compatíveis, tem controle compatível. E eu vou atualizar também esse link do blog com esses dois modelos, esses três modelos aqui da Samsung também, para já ficar lá para vocês poderem consultar aí, quando vocês quiserem, salva o link, manda para os amigos, né, para vocês terem também sempre os modelos, saber, caso algum dia vocês queiram comprar, vocês já sabem qual modelo tem. Queria saber de vocês aí o que vocês acharam desses modelos de monitor com o Samsung Gaming Hub embutido, né. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal para continuar acompanhando, deixa o like no vídeo para dar aquela fortalecida, valeu e até a próxima!